E essa propriedade me diz que eu vou manter o meu 16 aqui, vou manter o meu 16, e esse 2, ele vai vir para cá. E quando eu tenho o 16, é como se eu tivesse 1. 2 vezes 1 dá 2, tá? Então, é como se eu tivesse 1 vezes 2, vou fazer devagar, ó. É igual a 16, 16 ao quadrado. O 2 saiu daqui e veio para cima do meu expoente. No segundo caso, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso tudo elevado a 3, a terceira potência. Como é que vai ficar isso dentro dessa propriedade? Vou manter o quadrado, 3 ao quadrado. Esse 3, que estava multiplicando toda a raiz, ele pode vir e multiplicar somente o expoente do meu radicando.